Amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você se aprofundar no autoconhecimento e na gestão das suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, do meu lado direito, dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Do meu lado esquerdo, Arielle. Oi, gente. E no banquinho, agora já permanente, vocês falaram que ele tinha que continuar aqui. Senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mas, Cleiton, você falou no último episódio que talvez ele viria pra mesa, que ele tava se comportando, só foi falar depois ele, aqui nos bastidores, ele se perdeu. O maior eu consigo, gente. Vamos lá, gente, tema de hoje, medo versus prudência. Cleiton, como separar o que é medo e como separar o que é prudência? São duas coisas diferentes. Qual é a função do medo e qual é a função da prudência? Hoje vai ser bom, que eu não sei. Hoje, ontem eu estava no culto e Deus trouxe algumas reflexões ali. Eu falei, vou trazer esse tema pro Conectando. Era pra preparar uma palavra, eu falei, não, vou trazer pro Conectando. Olha só, qual é a diferença do medo e da prudência? O que que eu entendo aqui, com base na minha experiência, naquilo que eu já vivi? Pra facilitar o entendimento, eu acho que você pode olhar da seguinte maneira. Qual é a função do medo? Exemplo, as experiências que vocês têm com medo. O que que vocês podem falar sobre o medo? Ah, paralisa? Que ele dá frio na barriga. Que ele dá frio na barriga. Que ele dá frio na barriga. Que mais? Te deixa inseguro. Te desestabiliza, te deixa inseguro, certo? Não te faz tomar decisão. Não deixa você tomar decisões. Perfeito. E a prudência? Você agir com responsabilidade? Você agir com responsabilidade. Cautela em tomar decisão. Você tem mais cautela? Aí já vem minha pergunta, já, que eu tô aqui. Vai lá, pergunta. Qual que é o meio termo, então, pra eu saber que, ó, não tô dando uma desculpa, pô, tô sendo prudente aqui, tô pedindo orientação pra Deus e aqui eu tô só com medo mesmo e não quero assumir responsabilidade. Vamos lá, por que você quer saber qual é o meio termo? Que aí eu, porque aí eu, não sei se eu tô dando uma desculpa pra, pra, tô fugindo, né, de algo que eu tenho que tomar uma decisão ou se realmente eu tô sendo prudente, tô aqui pedindo uma resposta pra Deus. O que existe no meio termo? Medo? Não decidir, Leito? Não tomar alguma dúvida? A pergunta dele foi a seguinte, qual é o meio termo? Cuidado com o meio termo. Meio termo pode ser considerado, aí eu vou falar com base no que Jesus nos ensina. Sim. Jesus fala o seguinte, sim, sim, não, não. O que passa disso provém... Da maléria. Então, o meio termo, você pode sim, em algumas situações, considerar que é a pior coisa que você tem. Então, cuidado com esse meio, cuidado com mais ou menos, cuidado com o morno. Sim. Por quê? É justamente esse mais ou menos que pode ser algo que não é de Deus na sua vida. Então, ou é ou não é. Ou eu faço ou eu não faço. É o que Jesus nos ensina. Sim, sim, não, não. Sim. Passou disso? Cuidado. Então, por isso que eu te sinalizei esse ponto. Cuidado com a busca do meio termo. Porque olha só, qual é o meio termo entre o medo e a prudência? Espera aí, o medo serve para paralisar, o medo dá frio na barriga, o medo te impede de tomar decisões. O que mais que vocês falaram? O medo... Da insegurança. O medo da insegurança. A prudência te traz cautela, a prudência te traz uma visão mais racional, a prudência faz você planejar. Espera aí, vamos lá. Se a gente pegar os dois, qual é do inimigo e qual é de Deus? Quem que vocês colocariam? A prudência de Deus. É, a prudência de Deus. Se é a prudência de Deus e o medo. É do inimigo. É do inimigo. Porque olha as funções do medo. Te paralisar, insegurança... Não tem nada de positivo do que vocês falaram. Então, se você tiver o olhar correto para o medo e para a prudência, talvez o que mais fácil é você decidir qual dos dois você quer seguir. E aí você nem vai buscar o meio termo. Porque, a princípio, qual é a função do medo, Cleiton? O medo tem coisas boas. Hoje, a minha linha de raciocínio, dentro das minhas experiências, eu não consigo ver coisas boas. Você vai falar assim, não, mas o medo te impede de fazer loucuras. Não, isso aí não é o medo, isso aí é a prudência. Porque, olha só, vamos falar na Bíblia. Vamos pegar na Bíblia. A Bíblia fala o seguinte, olha que interessante. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte. Aí, olha só, dois versículos antes, no versículo 16, diz o seguinte. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sim. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não tem medo. Então, se você tem uma vida com Deus, você não tem medo. Isso não quer dizer que você vai sair de maneira inconsequente, tomando decisões, fazendo tudo que vem à mente. Ué, mas você falou que no amor não tem medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho amor, que eu vivo no amor, por causa da fé que eu tenho em Deus. Então, isso quer dizer que o medo não me paralisa. Não, não. Você tem que ter a prudência. Porque, olha só que interessante. Provérbios 8 diz assim. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então, a prudência mora com a sabedoria. A prudência vem de Deus. Sim. Então, se você entender que o medo não é de Deus, porque se a fé que você tem em Deus, que estar em Deus quer dizer que você está no amor que ele tem por você, isso quer dizer que o amor dele, o amor de Deus lança fora o medo. Isso quer dizer que o medo, isso quer dizer que o medo não é dele. Sim. Até porque a Bíblia fala que o medo supõe castigo. Então, com esse entendimento que você tem que buscar, é a prudência. Agora, olha só que interessante. Se você faz uma oração, Senhor, que eu não tenha medo. Porque, geralmente, muita gente pede isso, Senhor. Que eu não tenha medo. Que o medo não me paralise. Que o medo isso, que o medo aquilo. Não, não, não. É só mudar a oração. Senhor, me dá a prudência. Porque a prudência vem de Deus. O medo não. É só você pedir a prudência. E porque você é prudente, você vai saber tomar a decisão. Porque você é prudente, você vai refletir. Porque você é prudente, você vai ser mais assertivo. Você não vai sair como inconsequente tomando decisões, mas a prudência te direciona o que realmente precisa ser feito. Então, se você tiver essa ótica, pelo menos é assim que eu olho, fica muito claro. Em que momento é o inimigo falando na sua orelha e em que momento é Deus através da prudência falando. Ô, Cleiton, podemos falar que a sabedoria e a prudência andam juntos? Mas é o que a Bíblia fala. Elas moram juntas. Porque, olha, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Uma pessoa sábia, ela é prudente. Sim. Uma pessoa sábia, tem medo? Não, peraí. Não. Se as duas moram juntas, como é que você pode ser sábia e você ter medo? Então, talvez você ainda não esteja no nível de sabedoria que você imagina. Sem lembrar que, sem esquecer, que você tem a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. São duas coisas diferentes. Aqui nós estamos falando da sabedoria de Deus. Sim. E tem a sabedoria do maligno também. E Tiago fala isso. Então, olha que interessante. Existe a sabedoria do maligno. Sim. Assim como existe a de Deus. Sim. Então, é importante você ter essa clareza. Fala, Matheus. A Ingrid perguntou a mesma coisa que eu ia perguntar. Muito certo. Então, quando você entende isso, fica mais fácil você fazer o quê? A leitura da sua vida. Sim. Clayton, tem uma diferença entre ser uma pessoa medrosa e estar com medo. Quando eu falo que eu sou uma pessoa que tem prudência na hora de tomar certas decisões, significa que eu não tenho medo? Ou significa que, para aquela situação, eu estou sendo prudente, mas ainda assim existem outras que eu tenho medo? Você é prudente ou você é insegura? Insegura. Muita gente confunde a prudência com a insegurança. A prudência é o seguinte. Qual das três garrafas eu vou tomar água? Uma delas tem uma água que não está legal. Sim. Então, a prudência vai fazer eu tomar o cuidado para decidir qual das três eu vou tomar. O medo faz você o seguinte. Ficar com sede e não tomar água. A insegurança faz você ficar contando uma história para você e não tomar água. Também te paralisa. Entendi. Porque aparece, chega na insegurança e potencializa no medo. A prudência não. Eu sei que uma tem... Peraí. Essa está mais fria? Essa está mais fria? Essa água é recente. Opa, essa está quente? Então, essa água está mais tempo aí. Uhum. Uhum. A prudência faz eu olhar. Faz eu perguntar. Faz eu pesquisar. Sim. O medo não. Fala, cara, na dúvida. Fala o seguinte, eu não vou tomar água, não. A insegurança faz você ficar aqui. Então, deixa eu ver. Eu estou pensando aqui qual que eu vou. Nem sei se eu estou com tanta sede. Olha, a insegurança. Uhum. Então, a insegurança também te leva para o medo e aí você não faz. Sim. Então, qual é a diferença, Cleito? Como que eu sei que eu sou uma pessoa prudente? Você toma a decisão. Uhum. Se você fica só pesquisando em dúvida isso e aquilo. Ah, e o si e não sei o quê. Se plantar o si nasceu quase. Você não tem prudência. Porque a prudência te leva a tomar a decisão. Sim. E não fazer também uma decisão. Mas existe uma diferença entre você não fazer por prudência ou não fazer por medo. São duas coisas diferentes. Uhum. Existe uma diferença entre você não fazer por medo ou não fazer por prudência. A prudência, você tem ali a sensibilidade. Você sabe o porquê você não fez. Sim. Ah, mas o medo também sei. Eu não fiz porque eu tive medo. Então, mas você ficou paralisado. Uhum. E aquilo te impediu de tomar uma decisão importante na sua vida. Sim. O Cleito, e como eu discernei quando a gente está, às vezes, com medo ou, às vezes, só está inseguro, nervoso, às vezes, dá o nervosismo? Nós sabemos. Você se conhece no sentido emocional. Você, quando você está com medo, isso aqui mexe no seu corpo. Você desestabiliza. Sim. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, é algo que você, você não consegue falar assim, não, isso aqui é prudência. Tremendo. Você sabe o que é medo. Uhum. Nós nos conhecemos. Só que nós somos especialistas em contar histórias. Principalmente pra gente. Então, é difícil alguém admitir que tem medo. Então, hoje, a pessoa tendo mais clareza sobre a prudência, ela fala assim, ah, eu vou falar que eu tenho prudência. Sim. Eu sou uma pessoa prudente. Prudente ou você é uma pessoa medrosa? Uhum. Sim. Entendeu? Sim. Então, é importante isso. Como que eu sei que eu sou prudente? Você toma a decisão. Uhum. E tomar a decisão não é fazer. Como eu sei que eu sou uma pessoa prudente na vida? Depois da análise, a decisão, ela é tomada. Diferente do medo, que mesmo você analisando, você não consegue tomar a decisão. Mas, olha só, mesmo não fazendo, você pode ser uma pessoa prudente, porque você analisou o cenário e você viu que a melhor decisão era não fazer aquilo. Não misture isso e não confunda com o medo, que o medo te paralisa e impede você de tomar as decisões. Então, aprenda a ter o discernimento. O medo só tem um objetivo, te paralisar. Impedir que você viva aquilo que Deus tem pra você. A prudência é o momento em que você faz a leitura do cenário e você escolhe o melhor caminho. Então, é importante que você faça essa leitura, porque talvez hoje você esteja paralisado, se escondendo atrás do medo e achando que você é uma pessoa prudente. E não é. Porque a prudência te traz a clareza que você precisa pra tomar a decisão correta. Uau. E, Clayton, um exemplo. Eu não passei por essa situação, mas eu acho que deve ser um pouco tensa. Sociedade. Então, um exemplo. Eu sou uma pessoa que abri várias empresas com sociedade e me frustrei em todas elas. Como que eu sei que as coisas que eu tô pensando ali na minha cabeça, pra não abrir uma nova empresa, de repente, é uma prudência por eu já ter passado por vários, uma sequência de erros, ou é só a insegurança batendo? Consultar a Deus é algo prudente? Sim. Se você entrou numa sociedade que deu errado, qual foi a chance de você ter feito sem consultar a Deus? Embaixo. Então, a prudência não foi usada lá atrás. Uhum. Porque se você consulta a Deus... Ah, mas eu já consultei a Deus e deu errado. Não. Deus permitiu pra você ter um aprendizado. Uhum. Porque Deus te conhece. Então, a prudência faz com que você consulte a Ele diante de uma decisão. Uhum. Agora, nós temos o hábito de consultar, Senhor, devo abrir empresa ou não? Aí Deus confirma, sim. Uhum. Mas você não pergunta se era pra ter sócio. Verdade. Porque a insegurança fez você trazer alguém pra colocar do seu lado, diante de algo que Deus confirmou que era pra ser pra você, e você coloca uma pessoa junto, e isso aqui impediu você de receber aquilo que Deus tinha. Uhum. Porque se você trouxe alguém do seu lado e Deus tem uma benção pra você, essa benção vai respingar na pessoa. Sim. Então, olha que interessante. Ah, Cleiton, não. Eu orei, quando eu abri a empresa, eu orei. Você orou pra saber se era pra abrir empresa, mas você não perguntou se era pra ter sócio. Uhum. Você não perguntou quem era o sócio. Sim. Não, eu perguntei e Deus falou que era pra ter sócio. Quem? Não. Uhum. É pra ter sócio. Aí a gente tá aqui, ah, ela é minha sócia. Pronto, coloquei lá. Uhum. Então, as pessoas, elas perguntam uma, no máximo duas. Não. Tenha o hábito de sempre estar perguntando a Deus o próximo passo. Sim. Porque Ele te responde. Uhum. Isso aqui é importante. Sim. Cleiton, a prudência é você analisar o cenário, certo? E como que eu faço... Analisar o cenário e tomar a decisão. Isso. Com discernimento também. Como que eu faço pra analisar? Como que eu faço, então, pra adquirir essa prudência e ser uma pessoa que faz isso da Muitas vezes você orou e pediu prudência pra Deus? Ah, eu peço por sabedoria. Tá atrelado, assim? Sim. Ok. Se você pede por sabedoria, mas vamos lá. É... Você consulta Ele? Porque é assim, ó. Eu peço sabedoria, mas quando vem algo eu não pergunto. Eu vou lá e faço. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas se eu carrego sabedoria, eu vou saber tomar a decisão correta. Sim, eu entendo isso, mas existem momentos que você precisa consultar. Então a questão da prudência e da sabedoria é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Entendi. Porque se você é uma pessoa impulsiva, porque o seu emocional te move, mesmo que Deus queira te dar sabedoria, não tem como, porque são as suas emoções que vão pautar as decisões. E não realmente a sabedoria que vem dele. Sim. Ou a prudência, entendeu? Então isso aqui é importante. Aqui, ó. Se você pegar Cleito, como é que eu faço então pra ter a sabedoria e pra ter a prudência além de pedir em oração pra Deus? Porque a Bíblia fala, peça a Deus e Ele vai te dar. Mas é, qual é o nível do relacionamento? Não é também assim, ó, fiz uma oração, pedi pra Deus, Deus me deu, pronto, sim. Obrigado, agora deixa que eu sigo minha vida porque eu já sei que eu sou sábio. Não é assim. É relacionamento. Entendeu? Então quando você entende isso, aí muda. Olha só que interessante. O medo faz você fazer coisas que você não imaginava. Como assim? Pode ver. Você com medo, você faz coisas que você não imaginava. Exemplo, se você tiver com medo de um ladrão, você corre numa velocidade que você nunca imaginou. Ah, tá. Sim ou não? Sim. Você escorregou, caiu, você escuta o barulho de um cachorro latindo. Pode ver, você levanta numa velocidade que você nunca imaginou. Sim. Então o medo tem coisas boas, não é isso? Ah, não. Não. Por quê? Porque a prudência te ajuda a evitar chegar nessa situação. Ah. Então uma situação que o medo fez você descobrir algo que você não sabia a seu respeito, uma força, uma habilidade, uma determinação, a prudência teria te impedido de cair nessa situação. Ah, o medo, apareceu um ladrão, Cleiton, nossa, nunca corri tanto. Ok, a prudência faria você não seguir aquele caminho porque aquele caminho era perigoso. Nossa. E Cleiton, pessoas que são, não sei se essa palavra, mas talvez orgulhosas demais, egoístas demais, elas têm mais dificuldade de ter prudência na hora da decisão? Tem porque o orgulho faz com que você se mova muito pelo seu emocional e não por aquilo realmente que você deveria, que é a prudência vinda de Deus. Uhum. Então as suas emoções é que te movem. Sim. É a sua dor que faz você se mover. Inclusive, eu acho que vale a gente gravar um episódio, talvez até o próximo. Uhum. Uhum. Outro das feridas emocionais. Sim, muito bom. Porque isso que você trouxe muitas vezes vem de uma ferida emocional. Uhum. Uma pessoa porque ela é ferida, ela se torna uma pessoa reativa, ela reage pela ferida que ela carrega. Então ela não tem tempo de consultar a Deus diante de uma decisão. Uhum. É apenas a reação dela diante daquilo que ela já passou na vida. Uhum. É o bloqueio que ela tem, a blindagem que ela tem, entendeu? Sim. Eu ia fazer uma pergunta referente às feridas, mas as pessoas que têm ferida, elas dificilmente têm um relacionamento constante com Deus? Tem. Tem porque, exemplo, tem muitas feridas que a pessoa, ela se curou com Deus. Uhum. Exemplo, uma pessoa que ela tem ferida com um pai, esse é um dos motivos. Uhum. Inclusive, até no Mentor Cash com o Tiago, nós falamos sobre isso. Sim, sim. Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com um pai, ela pode ter dificuldade de se relacionar com Deus. Uhum. Assim como quando ela começa a se relacionar com Deus, esse relacionamento cura as feridas que ela tinha aberta com o pai. É parte. Porque ela entende a verdadeira, o verdadeiro amor que Deus carrega por ela. Uhum. Entendeu? Então, sim, é possível curar feridas nesse relacionamento com Deus. É muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente se relaciona, não estou falando uma pessoa que vai para a igreja, são duas coisas diferentes. Uma pessoa que realmente tem relacionamento com Deus, que ela não tenha cicatrizado as feridas que ela carregava. Uhum. Porque, desculpa, uma das coisas que você aprende quando você começa a se relacionar com Deus, você entende os verdadeiros valores e princípios que nós carregamos, que nós temos na vida, e você consegue com mais facilidade perdoar aqueles que te feriram, devido a esse relacionamento que você tem com Deus. Uhum. Cleiton, eu sei que às vezes os filhos, eles acabam se espelhando muito nos pais, só que eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer que um filho tenha medo e tudo mais. Existe alguma maneira de orientar os seus filhos, desde pequenininhos, para que eles se tornem prudentes quando adultos, enfim, algum conselho? Como que você adquire a prudência? Buscando através das escrituras, através da oração e das escrituras? Tá, vamos lá. Sabedoria que vem de Deus, ela vem como? Como que a Bíblia fala? Pedindo e buscando. Sim. Pedindo e através de oração, vamos dizer assim, entendeu? Se você quer que seu filho tenha prudência, o que você tem que ensinar para ele? Se é essa pessoa que pede, busca. Prudência. É orar. Entendeu? Ensinar ele é oração, ensinar para ele a importância da prudência, ensinar ele a ter relacionamento com Deus, é isso. Você não quer que seu filho tenha medo? Você quer que seu filho tenha prudência? Primeiro, você tem prudência? Uhum. Você não vai ensinar nada para o seu filho só da boca para fora? Sim. É muito difícil você encontrar um pai medroso com um filho prudente. Uhum. Entendeu? Contraditório. Porque ele vai aprender com o que o pai pratica e não somente com o que o pai fala. Uhum. Então, é isso. É o quanto você realmente acredita, traz isso para a sua vida e consegue ensinar para o seu filho, primeiramente através da prática e, claro, depois através da direção. Uhum. Sim. Outra coisa importante, olha só. O medo tem a função de te paralisar, enquanto a prudência tem a função de você avaliar e tomar a decisão. Então, o medo, ele te impede de tomar a decisão. Uhum. Quase 90% dos medos que nós carregamos, eles não acontecem. Pode ver. Então, isso quer dizer que você passa uma vida deixando o medo te dominar, onde 90% daquilo nem vai acontecer. Nossa. Então, isso aqui é importante. Quando você entende, você passa... Só que assim, para você ter prudência, você tem que ter relacionamento, você tem que confiar, você tem que acreditar. Uhum. Lembrando sempre que Deus vai te pedir coisas que, muitas vezes, a maioria delas não faz sentido. Uhum. Entendeu? Então, isso aqui é importante. A prudência, ela vem, exemplo, quando você está num ambiente e vai falar algo e, de repente, você sente como se o Espírito Santo te impedisse de não verbalizar aquilo. Ô, Lucas, se tivesse a prudência... Muito forte. Repare, pode ver, quando você tem medo, vamos imaginar que ele estivesse ali com medo de deixar cair. Ele vai deixar cair. E se ele tivesse a prudência? Ele nem estaria com aquilo na mão, não teria trazido para cá. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, ah, mas o medo, ele te protege. Não, o medo, ele te protege quando você já chega no limite daquilo acontecer. A prudência, você antecipa, você nem chega naquele ponto. Sim. O medo te protege de você não cair de cima de um telhado. Uhum. A prudência te traz clareza que você não deveria nem subir nesse telhado. Hum, entendi. São duas coisas diferentes. Então, você fala que Deus é especialista em pedir coisas que não fazem sentido. Mas essas coisas que não fazem sentido, a gente tem a certeza, assim, de que é Deus falando, né? Tipo, não fica dúvida? Depende do nível de intimidade que você tem com ele. Ah, tem isso. Claro. Então, assim, quanto mais intimidade você tem, mais clareza e sensibilidade à voz dele. Mais certeza você tem. Também, quanto mais é dado, mais será cobrado. Uhum. Tem isso. Entendeu? Porque se você tem intimidade e você ouviu, por que você não fez? Uhum. Então, tem isso também. Então, eu não vou ter intimidade que aí eu não tenho responsabilidade. Claro que não. Se você tá assistindo aqui esse episódio, você já teve a clareza. Então, daqui pra frente, você já não pode falar que não sabia disso. Sim. Que você não precisa ter, né? Exatamente. Entendeu? O Cleiton, algo que o Matheus trouxe é interessante, porque às vezes as pessoas podem até entender que o não fazer sentido talvez traga dúvida, né? E na verdade, não. Traz paz. O não faz sentido de Deus. Ah, sim. O não faz sentido de Deus te traz paz. Você não sabe explicar, mas você sente paz. Sim. Que é diferente do que a maioria das pessoas busca, de que não faz sentido, então não vou fazer. E ela fica contando uma história, mais ou menos assim, ó, toma essa água ou não. Mas não faz sentido eu tomar essa água agora. Que é devido ao medo e à insegurança que eu carrego. Sim. Só que eu fico incomodado, mas eu acho que eu devia tomar. É diferente você tomar e falar assim, não, eu vou tomar. Não faz sentido, porque não faz sentido de Deus. E você tá em paz. E as pessoas estão falando, cara, não faz isso. Você fala, não, eu senti paz, eu vou fazer. Sim. Entendeu? Então, qual é a função do medo? Na minha cabeça é só uma, te paralisar. Te impedir de viver aquilo que realmente Deus tem pra você. Quando você entende isso, você começa a buscar a prudência. Não é que você... Porque o medo, ele sempre vai te acompanhar. Uhum. Então, como que eu vejo minha leitura do medo? É como a Bíblia fala do inimigo, ele tá ao seu derredor. Uhum. Então, ele tá sempre ali de olho em você. Em que momento eu vou paralisar? Sim. Em que momento eu vou te impedir? Em que momento eu vou fazer você recuar? Em que momento eu faço você desistir? Uhum. Em que momento eu faço você abrir mão? Uhum. Entendeu? Isso aqui é importante. Olha, o medo, ele faz você ter uma reação. Então, em momentos de medo, repare, você reage àquilo. Você age muito rápido. Sim. Entendeu? A prudência, ela faz você raciocinar. Uhum. Então, você não reage de maneira inconsequente. Você raciocina de maneira consciente. Uhum. Uhum. São duas coisas diferentes. O medo te traz preocupação. Então, repare, o medo de algo dar errado, aquilo te traz preocupação. Você perde o sono, você perde a paz. Uhum. A prudência te traz planejamento. Uhum. Então, em um cenário difícil, você não foca no problema, você foca na solução. Uma pessoa com medo, ela sempre vai focar no problema. Uma pessoa prudente, ela sempre vai focar na solução. E, de repente, até contar uma história falando que isso é cautela, é zelo e, na verdade... É onde você está se escondendo. Porque, assim, se você não vai fazer algo, você tem clareza do porquê você não vai fazer. Sim. Recentemente, um movimento, uma pessoa chegou e me convidou. Falou assim, vamos participar? Eu falei, não. Aqui não tem a ver com prudência. Aqui tem a ver mais com autoconhecimento. Sim. Por quê? Não tem a ver comigo. Uhum. E aqui não tem a ver com valores e princípios. Tem a ver com o estilo que não tem a ver comigo. Uhum. Entendeu? Essa clareza faz com que eu saiba o que eu quero. Sim. Mas, principalmente, o que eu não quero. Então, assim, aí várias pessoas ficam, não, você vai, não, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que ir. Não, não tem a ver comigo. Uhum. E não tem, assim, negociação no sentido de abalar. Uhum. Eu até brinco, não, nessa parte sou bem resolvida, já sei o que serve pra mim e o que não serve. Sim. Mas vamos supor que eu não tivesse essa clareza, quando eu falasse não, a segunda, terceira, quarta pessoa poderia começar a me convencer a fazer aquilo. Sim. Entendeu? Porque quando você toma uma decisão de não fazer pela prudência, a sua consciência tá tranquila, você sente paz. Quando é pela insegurança, é engraçado, porque o mesmo medo que te impede de tomar uma decisão, daqui a pouco na sua mente vem aquela, caramba, será que eu perdi uma oportunidade? Era pra fazer, não era, não era. Aí você começa a entrar em parafuso, que é o que boa parte das pessoas fica. Meu Deus, era pra fazer, não era. E agora, e se Deus falou e eu não entendi, enfim, você tá paralisado. Confusão. Ficar parado também é uma decisão. Isso é forte. Ficar parado também é uma decisão. E qual é o maior problema que eu vejo de ficar parado? A pior coisa que tem pra mim é você ficar parado diante de uma situação, ao lado de algumas pessoas, achando que você está caminhando com essas pessoas. E você não se deu conta que vocês não estão caminhando e avançando, todos estão parados. Nossa. Então é muito simples, como é que eu sei se eu estou caminhando ou não, Cleito? É só você olhar pra sua vida. Pessoas que estão caminhando e avançando, é muito comum, pessoas entram e pessoas saem da vida dela. Porque se você está caminhando, se você está crescendo, se você está avançando, é uma prática comum, vai sair alguém e vai chegar alguém. Sim. Mas se você está em um ciclo de amizades que faz tempo que não entra e não sai ninguém, são as mesmas pessoas, da mesma maneira, do mesmo jeito, cuidado. Não é que todos vocês estão avançando. Existe uma grande chance de todos vocês estarem parados. São os famosos grupinhos que nós adoramos e amamos estar. Às vezes você está num grupinho que você fala assim, todos nós aqui estamos focados, estamos crescendo. Não, todos estão parados. Mentalidade, um impedindo o outro de avançar. Sim. Porque se você realmente está avançando, é normal pessoas entrarem e pessoas saírem. Principalmente, quando você cresce, mais saem pessoas do que chegam. Sim. Quando você está parado, mais chega pessoas do que saem. Só que na mesma velocidade que algumas chegam, elas saem. Por que elas saíram? Porque elas avançaram. Você está parado, ela só chegou, ficou um tempo com você, ela continua avançando e você está estagnado, achando que você está andando. Isso é forte. Mas é verdade. E as pessoas não percebem. Sim, sim. Entendeu? Cleiton, e para quem identificou que não está avançando, ou que está com medo, está parado, como que ela faz para mudar esse cenário? Não sei se é voltando no versículo do amor que você falou. Não, eu não vou espiritualizar porque... Você acha que tem a ver com decisão? Tem a ver com mentalidade. Estar paralisado tem a ver com a mentalidade que você carrega. Entendeu? Então, para você mudar a mentalidade, só tem duas maneiras. Três, né? Pessoas, ambientes e atitude. Então, as pessoas na qual você está ao seu lado vão interferir na sua mentalidade. Os ambientes que você acessa vão interferir. E esses dois juntos te levam para a atitude de ter ou não ter. Todos nós temos atitude. Entendeu? O não fazer também é uma atitude. E as pessoas não percebem. Sim. A gente sempre atela assim, a atitude é você fazer algo. Peraí. Não fazer eu também considero como uma atitude. Você decidiu não fazer. Sim. Exemplo, o ano está acabando. Você fez o que esse ano? Você cresceu como? Quais foram as suas conquistas? Pode ser que as suas conquistas for não ter feito nada. Minha maior conquista, fiquei parado. Nossa. Minha maior conquista, conseguir ficar um ano sem conseguir realizar nada. Essa foi a maior conquista que você teve. É o que eu falo. Todo mundo tem habilidade. Mesmo que seja habilidade de não fazer nada. Porque na minha cabeça, ficar sem fazer nada é uma habilidade. Eu não consigo ficar parado sem fazer nada. Por isso que eu admiro pessoas que ficam paradas sem fazer nada. Porque pra mim é uma habilidade. Mas creio que a pessoa que está parada, nada acontece na vida dela. Não, mas aí é uma decisão que ela tomou. Sim. Diante da habilidade que ela tem. Esse é um tipo de habilidade que eu não quero ter. Sim. Mas a pessoa tem orgulho. Eu respeito. E as metas que a gente costuma fazer. Eu, pelo menos, gosto de fazer metas no final do ano. Ditam muito isso, né? Não é uma forma de ter uma clareza se você está parado ou não. Estamos chegando no final do ano. Um momento que você vai começar a receber aquelas mensagens. O final do ano está aí. Escreva lá no livro da sua vida. O que você quer viver o ano que vem. É esse tipo de mensagem. Cara, de novo. Aí lá vai você. Aí agora você vai começar a ouvir. Inclusive aqui, nós vamos falar sobre isso. Ó, metas pro próximo ano. Qual o problema? A meta é necessária. Você precisa fazer. O problema é as metas que você vai colocar que eram pra ter sido realizadas esse ano e você não realizou. Verdade. E pior ainda. Essa meta nem é desse ano. Faz dois anos que você vem arrastando ela na sua vida. Vai só replicando a minha. Não, ó. Esse ano eu entro na faculdade. Esse ano eu compro o carro. Esse ano não sei o quê. De novo. O ano passou e você agora vai voltar àquele mesmo discurso de antes. Foi? Nada. Nada. Não vou deixar ler minha meta. Deus achou nesses aí? Olha só. O medo te desestabiliza. Enquanto a prudência te faz projetar. Diante de uma notícia, o medo vai te desestabilizar. Qual é a função? Te paralisar. A prudência não. Faz você receber a notícia e projetar o que vai ser feito. Muito bom. Pode-se dizer que esses dois estão fortemente vinculados a emoções? Sim. Qual é a voz que você escuta? Uau. Ó, nós gravamos episódios. O que te move? Qual é o seu combustível? E subiu no sábado. O que te direciona? Sim. O medo, a coragem ou a fé? Porque coragem e fé são duas coisas diferentes. Sim. Entendeu? Sim. Então, é aqui, ó. É o seu emocional. O próximo episódio eu vou gravar sobre... É, é... Os efeitos das feridas emocionais. Que tem a ver com isso daí que você perguntou. Uhum. Ô Cleito, você acredita que Deus dá coragem pra pessoa? Ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Deus deu coragem pra Josué? Uhum. Hã? Não. Ó, qual é a pessoa que você mais lembra? Como que você atrela? Coragem na Bíblia. Que você... Que fica claro Deus falando. É uma... Tipo, ele dá uma direção pra Josué. Não, então, mas Josué representa a coragem, certo? Que é onde Deus falou de maneira clara. Ele deu coragem pra Josué? Não. O que que ele pediu? Ele falou pra ele tomar essa decisão. Seja forte e corajoso. Seja forte. Até porque, olha só, se Deus for dar coragem, não precisa direcionar. Uhum. Uhum. Eu acho que quando Deus fala pra você, seja corajosa, é a oportunidade que ele está te dando pra você mostrar o quanto você confia nele. Uhum. Uhum. Então, todas as vezes que Deus te pede pra ter coragem, é a oportunidade que ele está te dando pra você mostrar o quanto você confia nele. Uhum. E por isso, você, diante daquilo que ele pediu, você decidiu. Cleiton, exigiu coragem, sim. Mas é porque eu sei o Deus que eu sirvo. Uhum. Eu sei de quem eu sou filho. Uhum. Então, isso aqui, eu sei quem é meu pai. Então, isso aqui é importante, porque se Deus te coloca coragem em você, ó. Deus te deu a coragem. Pera aí. Aí é fácil. É só ficar ansioso e me dá coragem. As pessoas pedem, Senhor, me dá coragem. Pera aí, a questão aqui é, o que te impede de ter coragem? Uhum. Porque talvez o que te impede de ter coragem é a fé que você tem no Deus que você serve. Esse seja o maior impeditivo. E por isso que você fica pedindo coragem. Pera aí, você já tem oportunidade, você está vivo, você respira, você tem o que comer, você trabalha. Olha quantas coisas Deus já te deu. A coragem tem a ver com você. Ele pede, sim, assim como ele fez com Josué. Mas é a nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Quando Deus pede coragem pra você, é a oportunidade que ele está te dando de você mostrar o quanto você confia nele. Muito bom. Dúvidas? Apenas dos nossos inscritos. Exatamente. Vamos lá, perguntas. E a pergunta é, mentes para o sucesso. Cleiton, pelo fato de eu ser introvertido, eu devo agir energizado em uma palestra igual a um extrovertido ou devo me privar e realmente continuar sendo o meu perfil? Depende do ambiente. Com a evolução, você entende que pra cada ambiente você precisa explorar um temperamento. Eu sou introvertido, então qual é o oposto? A extroversão. Sim. Mas existem ambientes que eu me permito ser extrovertido. Não é algo natural, mas se é necessário, então, exemplo, nos meus treinamentos tem hora que você dá risada. Sim. Nas ministrações tem hora que você ri. Mas não é 100% extrovertido, são momentos. Então, o que o ambiente exige? Até porque se eu falar, olha, você tem que ser extrovertido, pra ele é muita energia que ele vai colocar ali. Sim. Entendeu? Isso vai consumir muito ele, porque ele vai estar fora do seu natural. Mas existem ambientes que ele precisa trazer um pouco do seu lado extrovertido pra poder se conectar com as pessoas. Isso é importante. Cleiton, no começo, quando você tentava brincar na palestra, era difícil pra você? Era um esforço. Então, o que eu fazia? Exemplo. Pra quebrar um pouco o gelo, eu falava o seguinte. Às vezes eu falo isso ainda. Gente, eu sou introvertido. Então, quer dizer o seguinte, eu vou aqui falar umas piadas sem graça e eu preciso que você me ajude. Você vai rir quando eu falar essas piadas sem graça. Aí, tipo, as pessoas iam e falavam, é isso aí, é isso aí mesmo. É isso aí, ó. Então, ri, porque você vai me ajudar a desenvolver a extroversão. Pronto, é que você quebra o gelo. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu não ia vir com a piadinha lá, sem graça. Ah, o Tomate falou, pô, essas coisas que o Matheus fica falando. Exato. É. Fala, Bora. Mas acho que eu sou extrovertido. Ou não? Não sei. Não sei. Acho que eu tô forçando, né? Tô forçando. Gente, deixa nos comentários se vocês acham o Matheus extrovertido. Vamos lá. Quero te fazer um convite agora. Imersão Evolution. Imersão Evolution é um ambiente que você precisa estar. Na realidade, a imersão Evolution é que vai trazer essa transformação, essa mudança de mentalidade que você busca. Por quê? Porque são três dias comigo. Então lá, inclusive, nesse final de semana nós tivemos a imersão Evolution, você acompanhou nas minhas redes. Eu sei que quando você viu, você deve ter falado o seguinte, olha, eu ainda vou participar dessa imersão. Ah, no próximo eu vou estar lá. Peraí, a pergunta aqui é o seguinte. O que te impede de participar da imersão? Porque muitas vezes não adianta você só falar, eu quero, eu vou. Peraí, o que me impede de já fazer, de já estar lá? Porque olha só, eu só falo da imersão no final do vídeo. Se você está ouvindo eu falar da imersão Evolution, quer dizer que você chega até o final do vídeo. Você já está fazendo a sua parte, mas talvez precise um pouco mais. Então, imersão Evolution é um ambiente de transformação, um ambiente que você aprende sobre gestão emocional, gestão de pessoas e gestão estratégica. É um ambiente de transformação de mentalidade. É um divisor de águas. Eu não estou falando isso porque eu acho, estou falando com base nos depoimentos que nós recebemos. por isso que você precisa estar na imersão Evolution. Na descrição do vídeo tem um link onde você vai preencher os dados. A nossa equipe vai pegar essas informações, vai entrar em contato com você, vai ali fazer uma pré-entrevista com você para saber se é o seu momento. Sendo aprovado, você vai falar com o especialista e vai poder fazer a sua inscrição. Imersão Evolution é um ambiente que você precisa estar. Compartilha esse vídeo porque nós temos o objetivo de chegar... Um milhão de inscritos. Contamos com a sua ajuda. Você nunca sabe quem você vai estar ajudando e de que maneira. Por isso, compartilhe nos grupos da família. Esse é um episódio para você assistir em família. Porque com certeza que vai trazer muita clareza. Sim. Diferenciar o medo da prudência. Mas é importante também você compartilhar. Compartilha nos seus stories, no seu status. Manda nos grupos que você faz parte. Mas é importante que você compartilhe. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Tchau. 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 Obrigado.